Eu perdi o meu. É, né? Depois se abre, tio. Você é o melhor pai do mundo, minha vida. Agora eu vou dar um pega aqui, galerinha. Vou dar um super pega de organização. Meu Deus, consegui fechar. Agora eu tinha que pesar ela, sabia? Mas eu acho que não tá pesada não, que tá de boa. É reta final, meus amigos. Eu falei que ia montar em uma semana e levei mais ou menos três meses. Não, 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 não. Ele falou pena, eu falei, ah, falo nisso. Bom dia, olá, meninas e meninos. Eu comecei a gravar, meus amigos, mas acabou a bateria da câmera. Aí deixei ela carregando. O Fer saiu agora e aí eu tô pegando os presentes dele aqui. Ai, meu Deus. Ainda bem, o meu cunhado ligou pra ele ir lá na chácara rapidinho. E, deixa eu pensar, cadê o outro presente dele? Peraí, galerinha. E aí, ele precisou sair. Que ótimo, porque ele saindo, eu consigo preparar tudo aqui, né? Hoje é dia dos pais. Pra variar, gente, vocês sabem como é, né? Deixei umas coisinhas pra última hora. Essa semana ela foi bem, bem intensa, assim, pra mim, sabe? Então, mas enfim, deu tudo certo. Eu queria ter comprado o presente a quantidade de tempo que ele é pai. Então, a Lili tem cinco anos, né? Eu queria ter comprado cinco presentes pra Lili dar e dois pra Lana dar. Porém, eu acho que assim, tem dois da Lana aqui, tem dois aqui. Deixa eu ver os outros que eu comprei. Tô correndo contra o tempo antes dele chegar. Aqui, ó, tem mais aqui. Eu acho que vai dar, hein? e eu acho. Deixa eu olhar. Gente, ficou lindo, olha. Coloquei aqui, enquanto ele não chega, os presentinhos. Olha, meu amor, os presentinhos do papai. Mas eu vou ter comprado. Hã? Em vários lugares diferentes. Quando ele abrir, minha mãe vai te contando, tá bom? Tá bom? Fecha os olhos. Tá indo seco. Tô indo seco? Sim. Fecha os olhos. Traz o papai. Não, não abre. Não, não abre. Senta, papai. Não, não. Não, não. Vem aqui, assim. Agora vai pra trás. Vai pra trás. Agora o papai... E agora, posso abrir? Não, papai. Tem que sentar na frente, filha. Pode abrir. Gente, que lindo. Pra mim? Sim. Ei, meu abraço. Ai, que... Nossa, gente, mas vocês estão enchendo de presente. Que isso? Tudo isso é pra mim. Sim. Tudo isso. A delicadeza. Tudo isso é pra mim. Sim. Esse primeiro é o papai, então? Esse. Esse dia dos pais, te amamos muito. Suas filhas, Alice e Alana. Nossa, gente. Elas vão abrir. Alana já abriu aquele. Que lindo. Gostou, pai? Amei. Sua cara, né? Amei. Alana já abriu. Nossa, deixa eu pegar um da Alaninha aqui. Isso. Ó, pai. Nossa, deixa eu ver, deixa aí. Tá. Ajuda eu, Alana. Ajuda ele. Gente, mas é muito presente. Você merece. Você merece. Fala com o papai. Eu merece. Nossa. Você queria, né? Eu queria esse. Ei. É um poninho, gente. Eu não deixo. Eu amei. Gente, é o último? É o último, mas não. Nossa. Eu perdi o meu. É, né? Depois você abre. Tchau. Você é o melhor pai do mundo, minha. Então. Esse. Esse agora. Esse já abri. É bom? É bom. É bom. Olha que linda. Você é bem bonita. Você é bem bonita, sua cara. Vem. Que linda. É, é bem bonita, né? A Frazer, que linda. Que linda ela. Que paraíso. Você está esquecendo aquele. Qual? Esse? Esse. O outro. Ah, está no chão. Minha, e esse eu não sei se você usa? E eu querendo fazer algo diferente. É que você falou que queria uma regata para viagem. Então. Tá bom. Você falou que você queria uma regata? Eu garanti. Querido. Olha. Nossa, de onde que é esse saquinho? Aqui no chão, vida. Mostra. De onde é esse saquinho? É de uma coisinha que veio. Eu usei ele para separar os presentes. Não, vida. Você ama livro, não é, vida? Esse é legal. Ó. O pai, esse aqui, por que ele é legal, neném? Você vê. O que será que é? O que será? Que dia é hoje? Dia 12 de agosto. 10, vai lá. Aí, ó. Não, Alana. Você lê um por dia. E eu achei super legal, porque é um tampão vendo esse livro na livraria. Ó. Aí ele dá várias dicas de pai. Eu vou tirar, Alana. Ah, que legal. Já pode ver já. Aqui está o que importa. Todo dia ele fala algo sobre criação de filho, mas de um jeito muito legal, ó. Ah, legal. É por isso que tá ligado, né? É um presente ao mundo, amigável. É que também é um por dia. Nada que vai estressar, explodir sua mãe. O pai está pensando porque... Muitas coisas tem. Nossa. Não, só tem uma coisa aí. Já tem muita coisa. Não estraga, né? Hoje é dia dos pais. Não estraga. É muita coisa tem. É um coração. Não é. Tem que abrir. Ah, tem que abrir? Sim. Gente. O tipo de presente... Ei, ei, calma. Já foi. Pronto, já foi. Vamos comer, que eu tô morrendo de fome. Vamos comer. Amo, todinho. O nosso almoçinho de dia dos pais. Comendo um franguinho. Galera ali almoçando. A Nani brincando com o pai e as crianças aqui, ó. Comendo. De avô. Luta subindo ali, aprontando o tamanho da criança. Chegamos. No caso, eu e o Fer, gente. Almoçamos muito rápido. Nossa, tô até cansada. Cheguei agora em casa. Eu trouxe a mala que tava na minha prima. A gente vai usar ela. A gente viaja amanhã bem cedo. E aí... O que que aconteceu? Nossa, tô cansada mesmo. Eu entreguei o presente do Fer. E aí, meus amigos, eu fui gravar. Vou mostrar pra vocês. Eu tô gravando pro Insta, arrumando a mala das meninas. Ó, vou mostrar. Ui. Ó. Entreguei. Aqui a foto, né? Entreguei o presente pro Fer. Curtimos. E aí, meus amigos? O que que aconteceu? Fui lá finalizar a mala das meninas. Então, era meio-dia. Agora são 1h48. Eu tava gravando. Eu saí aqui de casa. Gente, olha isso. A última gravação foi meio-dia e 22. A hora que eu saí da minha casa. Fomos pra casa do meu tio. Almoçamos muito rápido agora. 1h48. Almoçamos. Conversei. Fiquei com a galera. E aí, eu falei. Mã, a senhora consegue ficar aqui com as meninas? E eu vou correr pra casa. Porque eu tenho mala pra almar. Mala das meninas. E eu gravo isso pro Instagram. Esse processo. E, gente, demora. Porque esses videozinhos, vou mostrar pra vocês. Eles ficam em um minuto. É um reels, né? Mas olha só o trampo pra gravar. Ah, eu acho que eu já mostrei aqui no YouTube. O trabalho pra gravar. Eles ficam grandes, ó. 59, 39. 2 minutos. Sendo que, por exemplo, aqui. Cadê? Eu coloco. E aí, eu faço o teste. Eu vou gravando sozinha com o tripé. Demora, gente. Enfim. Aí, eu preciso agora terminar essa gravação. Vou voltar com o meu pijama. Porque ficou faltando dois takes. E aí, eu tenho que fazer a continuação como eu tava. E aí, eu vou vir e vou gravar aqui. Vou gravar... Ah, enfim. Combinei com a galera deles chegarem aqui em casa. 3,5. Agora são 1,50. Então, eu tenho até 3,5 pra arrumar a mala das meninas gravando. Arrumar a minha mala gravando. Arrumar a mala de brinquedo delas. Que eu vou fazer isso. A mochilinha. É... Organizar a casa. Porque, assim. Não tem como a galera vir aqui. Porque vai ser café aqui. E a casa tá essa bagunça. Enfim, galera. Só vamos. Ufa, gente. Mala fechada. Nossa, Deus do trabalho. Meu Deus. Consegui fechar. Agora eu tinha que pesar ela, sabia? Mas eu acho que não tá pesada, não. Que tá de boa. Agora eu vou dar um pega aqui, galerinha. Vou dar um super pega de organização. E aí, finalizo aqui. E vou pro meu quarto. Bora, bora, bora. Deixa eu ver a hora. Vou mostrar pra vocês. Com quanto tempo eu vou conseguir deixar isso aqui limpo. 2,39. Levei quase uma hora fazendo tudo aquilo, meus amigos. Gente, 3 horas e organizado. Olha. Uh, cansei. Organizei o quarto. Nossa, bem rápido mesmo. O quarto das meninas. Aqui a sala de TV. Eu só não mexi nesses brinquedos aqui da Barbie e da Lili. Porque ela tava brincando, ó. E aí achei melhor nem tocar. Deixei do jeito que estava aqui. Nem mexi mesmo. Mas, de resto, organizei tudo aqui, ó. Os potinhos com as coisinhas. Organizei pra cá. Só aqui que eu vou gravar montando a malinha delas. Mas, antes de gravar aqui, eu vou gravar lá. Então, eu tô indo lá gravar no meu quarto. E depois eu volto e faço a mala de mão. 3,13. Eu organizei todo o closet aqui. Finalizei tudo que tava esparramado da mala. E agora eu vou gravar o vídeo com o Fer arrumando a nossa mala. Nossa Senhora, tudo na correria. Galera, 3,56. Minha mãe tá chegando, já ligou. E eu e o Fer já gravamos o nosso vídeo. Vou mostrar pra vocês. Olha. Ai, cadê? O início dele. Aqui o início do vídeo. Eu vou editar por isso. Então, a gente deixa a câmera filmando. E vem. Nossa, que demora, anjo. E vem. Bati a porta com tudo. Fiquei preocupada. Chegamos. E aí gravamos. A gente terminou a gravação. 3,48. E aí eu guardei as coisas da mala de mão. Finalizamos tudo. E ok. A gente começou a gravação. Era 3,17. Demora um pouquinho, né? Aí agora. Vou escovar meu dente aqui no meio. Gente, terceiro look do dia. Quarto, eu acho. Ai, eu já nem sei. Já perdi a conta de quantos looks eu fui trocando hoje ao longo do dia. Eu vou escovar os meus dentes agora. E vou gravar mais um vídeo. E aí minha mãe vai chegar. Eu quero tomar um café com calma. Com meu pai. A gente já almoçou. Mas aí eu, na hora que ela chegar, eu quero estar de boa, sabe? Sem estar, tipo, gravando. Sem estar pilhada. Por exemplo, eu almocei, mas eu almocei pilhada. Pensando em tudo que eu tinha que fazer. Tipo, nossa, eu preciso fazer isso, isso, isso. Nossa, eu preciso fazer isso, isso, isso. Então, eu quero me treinar a gravação antes da minha mãe chegar. Aí eu consigo curtir de boa. Tipo, comer de boa. Conversar sem preocupação. Gente, terminei de gravar aquele vídeo que eu falei pra vocês. Minha mãe chegou. As meninas já estão lá em cima brincando. A Lana tá dormindo. E minha mãe tá aqui. Vocês já comeram? A Lana também. Minha outra não come sozinha. Falta pouco. Eu queria tudo terminar antes de ir. E aí, meus amigos, terminei. Aí eu tava numa correria. Gente, eu tava separando as coisas da minha filhada. Sempre eu separo coisas. As meninas, por exemplo, se as meninas ganham três bonecos. Uma pra cada um, divido entre as primas. Aí eu tinha separado essas coisinhas aqui da minha filhada, ó. Aí eu tava numa correria porque eu fui catando. Eu ia lembrando. Nossa, eu guardei esse pra Lu. Nossa, eu guardei esse pra Lu. Nossa, gente, eu tô atoriada. Sabe quando você tá, tipo, correndo, 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 correndo? Ai, deixa eu mostrar. E esse vídeo que eu gravei aqui agora pra vocês, ó. Tudo pro Instagram, gente. Pro Wills. Eu mostrei como que eu alumei. Eu fiz uma mochila pra elas. Pra elas usarem durante a viagem. Então essa mochila, gente, tem aqui a maquiagenzinha. Tem brinquedo, tem canetinha, tem massinha, tem joguinho, tem docinho. Ó, durante a viagem eu vou mostrando pra vocês. Mas eu fiz uma bolsinha. Uma bolsinha, esse aqui é o Câmara da Lili. Bem completa, sabe, gente? Com itens pra brincar com massinha. Ó, bonecas. Coloquei um monte de bonequinha. E eu mostrei lá no Insta como que eu fiz isso. Que legal, né? Tomem café. Eu tava aqui nesse cantinho quase finalizando. Aí chegou a tia Gabi, Maria, João. Mas tomem café. A Laninha cantando sem parar. A tia doçana Sere Rê. É assim, a galera no quebra-cabeça. E a Lana cantando. Olha lá. Olha lá. Tá vindo. É uma artista, gente. É uma artista. O pai tá abrindo o presente. Nossa, a Laninha, se ela tá aqui, ela tá cantando. Se ela tá lá em cima, a gente ouve ela. Nossa, ele tá conseguindo. Nossa, ele tá muito reto, afinal. Ele tá vindo ao lado, que você tá forte aqui, ó, no meu lado. Aqui é longe. Ó, uau. Ai, que lindo. Você gosta, mãe? É, amei. Eu achei lindo ele, bem Corinthians. Nossa, eu achei ele lindo mesmo, olha. Bonito mesmo. É reto, afinal, meus amigos. Eu falei que ia montar em uma semana e levei mais ou menos três meses. Muitas mãos passaram por aqui. Tem uma peça a mais, né? Não, vai, menina. Nossa, vai faltar só duas mesmo. É pretinho, né, menina? Aponta. Pronto. Pronto. Foi. É. Faltou três. É, vem, 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 vem. É, a Marcia e a Regina. É. 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 Duas, tá? Duas, tá? Duas. Só duas? Vamos tentar, né? Não, 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 não. Será que vem tudo bem? Vamos fazer uma peça improvisada. É isso? É isso? Não vamos, não. Aqui vocês. Alô, galera. Tois. Nós tem airbag. Beleza. Vamos arrumar ela mesmo. Aqui. E... Ai, que dó. Aqui. Já leia. Ai, que dó. Nossa, não é isso? Você faz? Nossa. É uma coisa. Essa pessoa que descobriu. Rio, rados, radados. É. Físico ou levão? É... Nove. Você vai chutar, Tia? Mas eu tenho que... Ah, não tem como se chutar. Ah, não tem como. Vai. Tropa de panela. Frigideira dos teintas. Descobriu? É. Ah, esse Felipe eu conheço. Parceiro. Trabalhamos juntos. O que que ele descobriu? Quem que descobriu o que? Vai. Pronto. Pronto. Vai. Milena. Dez que eu falei, né? Dez. Demorou. Ó. Vinte segundos. Dez pediu? Não foi dez que pediu. Dez. 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 É que o nove eu acho que era fácil. Dez é o nove. Dez. 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 Ah, mãe. Não bota a dica do jeito. Objeto metálico que interfere na minha passagem. Eu vou jogar na frente. Forno o microondas. Errou. Entendeu o azul. Não, 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 não. Ele falou pena, eu falei, ah, fala nisso. Meu Deus. Não, não, é eu. Não, não. O que que você faz? Nossa. No, é fora do normal, é muito bom. Sim, sim. Hum. Hum. Só o fundo do William e da Gi. E chocolate. É, o fundozinho dele, gente. Um marshmallow. Ufa. Toca. Galera, já tá indo embora. O pai tá deixando os meninos lá em cima. E a gente já vai tomar banho e dormir. Já são meia-noite e dez da manhã. A gente acorda super cedo pra viajar. Tô indo guardar o que a gente não vai levar. Aqui é o que a gente tá pronto pra colocar na mala de mão. Tô indo guardar o que a gente não vai levar. Aqui é o que a gente tá pronto pra colocar na mala de mão. E é isso. Beijinhos e até amanhã. E aí vocês vão descobrir pra onde a gente vai viajar. Yeah. Tchau. Tchau.